Fala aí pessoal, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e sou guia pelas tecnologias e curiosidades. Se você não é inscrito, já dê um pause no vídeo, já vai lá, se inscreve no canal, já deixa o seu like. Então, vai lá, já dê um pause no vídeo, já vai lá, dê um pause no vídeo, deixou o seu like, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a tormenta do envio, letra R. Pessoal, tem acontecido alguns fatos, às vezes a gente recomenda tanto não acontecer, recomenda tanto não use o frete R. Aí, as pessoas ficam se apegando muito de onde vem, de onde não vem, e realmente isso não faz muita diferença. O importante é se entender que, letra R, você recebeu uma indicação de frete, e ela tem a inicial R, pode considerar que isso é como se fosse um câncer. Não, não é exagero não, isso realmente é um câncer. Ele vai consumir o seu tempo, vai consumir a sua saúde, vai consumir a sua paciência, e provavelmente vai consumir o seu dinheiro também. Então, pode considerar isso como realmente se fosse um câncer. Que Deus me perdoe a comparação, mas é mais ou menos isso que é o que parece. No dia 6 do 9, eu tive uma encomenda liberada, uma letra R, que não foi taxada pela Receita Federal, mas foi taxada pelo despacho postal. No dia 6 foi pago, no dia 7 ela foi repostada, não sei qual é o nome que vamos usar para isso, vamos dizer que ela foi reencaminhada. No dia 7. No dia 6 foi confirmado o pagamento, no dia 7 foi pago. No dia 13, no dia 12, vamos botar nome né, eu fiz uma compra na Gearbest, daquelas, um tracked, que é o sem rastreio. Para quem sabe, o sem rastreio, ele na verdade é o letra U, normalmente tem sido o letra U, porque até para proteger os vendedores. Ele recebe uma letra lá, um código, esse código ele não rastreia nem quando entra no Brasil, ele só rastreia no dia que sai para a entrega, né, teoricamente. Já vou explicar porquê. Você recebeu o letra U, ele não aparece nada, tipo, só se ele cair em alguma fiscalização, alguma coisa aí, eles te avisam que ele caiu em uma fiscalização. Mas ele não aparece em nada. Você recebeu o letra U, é só esperar mesmo, que só no dia da entrega você vai receber uma notificação, saiu para a entrega, o seu letra U. E aí o vendedor que te enviou, ele fica sabendo que você recebeu, né, porque é uma, tipo, é um aviso para ele. Ó, recebeu, tipo assim, para não dar golpe. Só, não tem rastreio, não tem nada, não tem onde está, não tem entrou, não tem chegou em tal lugar, não tem nada disso. Beleza? No dia 12 eu fiz uma compra na Gearbest, um pedido, e o item me foi enviado o código no dia 12, no dia 13, pedi no dia 12, no dia 13 me foi enviado o código, eu acredito que, assim, talvez nem tivesse sido postado esse dia. Um letra U, no dia 13 de setembro. E pasmem, aqui ó. Tá aqui, ó, tá em minhas mãos já, ó. É o código... UG944-911-376-CN. Quando você coloca ele lá no rastreio, eles ainda não atualizaram. E ele foi entregue ontem, um domingo. É, não é... não é caô, não. Ele foi entregue no domingo. No domingo ele foi entregue aqui, na portaria do prédio. E... por incrível que possa parecer. É o letra U. Então ele foi entregue com aproximadamente 30 dias. E aí, volta lá atrás, no frete R. O frete R era do dia 7. Ele... Não foi entregue. Quer dizer que ele não tava lá. Esse aqui que foi pedido depois, veio. E o que já tinha sido liberado no dia 6, foi repostado no dia 7. Ou seja, uma semana antes. Esse... Não tava. Então, pessoal, é por isso que cada vez eu reforço mais. Eles, o Correio, esta instituição, que eu vou evitar de ficar dando nomes, porque cada um já tem uma qualidade, já xinga de um jeito, já fala um nome, já. E eu vou evitar entrar nessa celeuma, mas esta empresa sensacional, né? Eles têm a capacidade de segurar o R lá até 45 dias, pra te mandar a seguinte mensagem. Eu detesto que use o R. Eles devem ter que preencher alguma coisa pra Upo lá, pra União Postal. E eles não querem que você use o R. Esta é a verdade oculta. Então, quando eles criaram a taxa dos 15 reais, na verdade, uma foi pra se aproveitar. E outra foi pra obrigar você a não usar mais o frete R. Se você usar o frete L, a sua encomenda chega também, mais rápido e sem pagar o despacho postal. Então, qual é a mensagem que eles estão te dando? Eles estão te dando a mensagem. O trouxa, não use mais o frete R. Porque eu não quero que você use isso. Tipo, olha bem, eu não quero. O frete R eu seguro até 45 dias e o frete L eu te entrego em 15, 20 dias. O frete U. Eu gostaria que algum juiz, alguém que tivesse, sabe, de repente alguém da audiência, conhece algum juiz, tivesse o know-how pra perguntar, pra fazer um questionamento pro correio. Por que o correio tem a capacidade de fazer uma entrega em 30 dias, uma letra U que é um sem rastreio, que é um frete barato, e fica segurando uma letra R 45 dias? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta, ela tem algumas respostas. Primeira resposta, pra você não usar mais. Pra te obrigar a entender que o frete R é o frete maldito. Não use mais o frete R. Já me perguntaram, ah, como é que eu sei, ah, como é que eu não sei? Todo frete, via de regra, é R. E se ele não for, ele tá indicado no anúncio. É packet, priority line e nomes assim, especiais. Se não tiver, ah, se tiver, é, via aérea, registrado aéreo, é, essas coisas assim, isso aí é tudo R, é tudo R, é tudo câncer. Saia disso. Não use. É preferível usar o sem rastreio, um trackled, que antigamente era realmente sem rastreio, sem nenhum, e hoje em dia se usa a letra U. Menos se for da Wish, que aí eles te dão aqueles números lá que eles inventam, só pra dizer que foi feito um envio pra você e não te manda nada. Que o Wish eu já falo, já recomendo, nem use mais a plataforma. Ah, no Wish como que eu sei? Não sabe, não use, pare de comprar no Wish. Que o Wish tá se tornando cada vez mais desonesto. A verdade é essa. Fiz uma compra, não deu, fiz outra compra, não deu. Tô na terceira, me mandaram um código de uma transportadora que não existe. Que eles estão atualizando, eles criaram uma transportadora pra ir atualizando uma transportadora que não existe. Que em lugar nenhum tem um site da transportadora, não existe. Só eles conseguem atualizar a transportadora. Então, já falo, isso vai ficar pra outro vídeo, mas já, de antemão eu já falo. Saia fora. Não escolha a frete R. Ah, como que eu procuro no Wish? No Wish nem compro mais nada, vai procurar as mesmas coisas que tem na AliExpress. Com certeza você vai achar. E de preferência, ou pegue um Tracked, ou pegue letra L. Que é o E-Packet, Priority Line, esse tipo de coisa. Porque, realmente, 45 dias, a sua encomenda chega. Por que que ela demora tanto? Ah, por que que a sua encomenda demora tanto? Eu vou explicar pra você por que ela demora tanto. Se a encomenda vem, chega no último ponto lá, ela para e fica lá parada. De 20 a 25 dias. Que é a diferença entre a entrega que aconteceu aqui, do U, nesse momento. E o momento que a sua vai chegar. Então, a diferença de dias entre uma e outra, contando que a outra já deveria ter chegado uma semana antes dessa. Que estava uma semana de diferença. Seis dias. Esses seis dias, ela já deveria ter, já está aqui com seis dias. Que é o TC, se essa tem tempo hábito pra chegar, aquela lá em seis dias antes já deveria estar aqui. Então, o que você tem que saber é o seguinte. A partir de agora, desse momento pra frente, é o prazo que a sua mercadoria fica lá parada, esperando ser roubada. Ser desviada. Tá lá. Esperando alguém fazer o trabalho dele. Qualquer um dos sentidos que você possa entender. Ou, de repente, de um bom samaritano pegar ela e vir trazer pra entrega. Ou, de repente, de ela ser desviada e sumir. Aí, do vídeo de hoje, o câncer do momento, fuja. Esse é um câncer que você pode evitar. Então, apareceu. Tá em dúvida? Não compre. Você tem o poder. Você vai comprar. O vendedor, ele vende. Quem compra é você. Você pode escolher o sim ou não. Então, foi lá, olhou. Tá em dúvida? Não compre. Só compra é PEC, frete seguro. Frete L é dor de cabeça. Daqui pro final do ano, então, cada vez mais. A minha função é trazer pra vocês o cenário do momento. Eu tô trazendo experiências minhas. Eu tenho fretes L que passaram. Infelizmente, eu tinha esse crédito que eu precisei usar. Que ele só poderia vir com um frete R. Acabei me tornando um refém da situação. E tá aí. Vamos ver até onde vai acabar isso aí. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai lá. Deixa o seu like. Um abraço a todos. Se inscreve no canal. E vem comigo.